Música 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 Amigo pescador, é com grande prazer que eu apresento para vocês as iscas de minha preferência em pescarias esportivas Iscas Morro de Conto As iscas artificiais de conto são indenizadas para condições de pescas brasileiras Moldadas em plásticos ABS e dotadas de garaté reforçadas e componentes em aço inox são de alta eficiência na pesca de peixes esportivos como Black Bass, Matrincham, Robalo, Traíra, Tucunaré, entre outros pegadores Tradicionais fabricantes de produtos para pesca esportiva atualmente são mais de 100 modelos diferentes de iscas artificiais adaptadas especialmente para os peixes de rio e mar As iscas Morro e de Conto são sinônimo de qualidade e eficiência entre pescadores de todo o país Então eu pergunto a você, amigo pescador, amigo logista Está esperando o que para terem sua caixa de pesca na sua loja uma das melhores iscas e melhor marca sem dúvida nenhuma de qualidade e eficiência e o melhor de tudo, 100% nacional Acesse agora o site www.morodeconto.com.br ou se preferir via e-mail contato.morodeconto.com.br ou pelo telefone prestadora 41-3244-5353 Entre em contato, adquira sua isca e vamos pescar Então, não perca tempo Faça já o seu pedido e adquira as melhores iscas 100% nacional com qualidade insuperável Um abraço, tchau, tchau E aí